Interface de áudio, interface de áudio, talvez você tenha comprado uma interface de áudio, você tá querendo comprar uma interface de áudio, e eu vou te falar aqui que talvez você não precise de uma interface de áudio. É, cara, é... Por quê? Qual que é o papel de uma interface de áudio, né? Vamos lá. Uma interface nada mais é do que um conversor de sinal elétrico pra digital, e mais algumas coisinhas, depende da interface que você for comprar. Geralmente uma interface ela é composta por algumas entradas e saídas, certo? Ela tem uma entrada, duas entradas, um canal, dois canais, sei lá. Esse canal por si só vai ter um pré-amplificador, que vai ter um controle de ganho, vai ter um botãozinho lá que você vai ajustar o ganho da sua entrada de áudio. Essa entrada pode ser tanto o XLR como o P10, e você pode ter a opção de ligar ou desligar o mais 48 volts lá, que é pro Phantom Power, o famoso Phantom Power. Na parte de trás ela pode ter algumas saídas de áudio, então vai ter uma saída P10 pra você ligar seus monitores, vai ter algumas saídas pra você ligar em outros lugares, pode ter uma saída de áudio ótica, pode ter SP-Diff, pode ter várias saídas. Mas assim, se você quer pegar a sua guitarrinha e colocar ela pra sair só no computador, você precisa de um conversor, um conversor que você vai espetar a sua guitarra no lugar e o computador vai conseguir ler esse sinal. Então como é que funciona esse sinal de áudio pra você conseguir entender se você precisa ou não de uma interface? Quando eu falo aqui no microfone, bom, eu estou falando aqui, essa minha fala são unas sonoras que fazem com que o captador aqui, a cápsula desse microfone, vibre. Essa vibração no microfone, ela vai ser transmitida através de uma bobina e vai ser convertida em sinal elétrico. Então quando você vai lá e espeta um cabo aqui no microfone, esse cabo ele vai transferir sinais elétricos pra sua interface ou pra sua medição ou pra qualquer lugar. Então vamos lá, você converteu ondas sonoras em um sinal elétrico e nessa outra ponta vai estar vindo o sinal elétrico. Só que, caso você não saiba, um computador, ele não consegue ler sinais elétricos. O computador ele responde por sinais digitais, né, zeros e uns. Então você vai pegar esse negócio, espetar na sua interface, e a sua interface ele vai pegar esse sinal elétrico e converter em sinal digital. Que aí o seu sinal não será mais analógico, não estará mais no mundo físico. Seu sinal ele será convertido para zeros e uns e será lido pelo computador. Aí por que que existem interfaces mais caras e interfaces mais baratas? Isso vai depender da quantidade de canais que você vai precisar. No meu caso, por exemplo, eu que preciso gravar uma bateria, eu tenho uma interface de 8 entradas e eu posso expandir ela pra mais 8, então 16 entradas. Então aqui eu tenho uma interface da pré-sonos, e esses aqui, essas 8 entradas, elas são controladas por esses amplificadores da pré-sonos. Aí, como eu consigo expandir ela pra mais 8 canais, eu tenho esse negócio aqui, que é chamado de ADAT. E o que que ele faz? Ele faz o papel basicamente dos pré-amplificadores. Então eu tenho o pré-amplificador aqui, que é da pré-sonos, e os outros 8 canais, ele tem mais 8 prés da Focusrite, então esse sinal aqui, eu controlo os ganhos dos microfones através desses 8 pré-amplificadores aqui. Esse sinal é mandado pra cá, e daqui ele converte pra apontar no computador. Aí, em qual situação que você não precisaria de uma interface de áudio? Por exemplo, agora tá muito na moda aí os microfones USB. O que que é um microfone USB? Quando você vai falar aqui, ele já converte direto as suas rondas sonoras em um sinal digital. Então você não precisa ligar o seu microfone pra ser convertido em sinal elétrico, pra depois ser convertido em sinal digital. Aqui mesmo ele já faz a conversão direta e já sai um sinal digital pra você ligar no seu computador. Então assim, se a sua intenção é só gravar a voz, é só gravar a voz, você quer fazer um podcast, quer fazer o vídeo pro YouTube, você quer usar o microfone externo, você vai lá, compra um microfone USB, pluga no seu computador, ele geralmente tem um pré-amplificador interno, então não é tão bom quanto de uma interface, mas é um pré-amplificador, então você tem o controle do ganho lá no microfone, tá bonitinho. Então é isso, pesquise bastante antes de comprar uma interface, quantos canais você precisa. Home Studio você vai precisar só de dois canais, um ou dois canais no máximo. Geralmente você liga só um microfone de cada vez, ou no máximo você vai ligar um microfone de voz, e um pra ligar sua guitarra, o violão e tal, pra você gravar junto. Mas num cenário de Home Studio, dificilmente você vai sair muito desse padrão aí, de dois canais, três. Bom, então é isso, espero que eu tenha sanado suas dúvidas aí, sobre a interface de áudio, que você compre a melhor pra você. Lembrando, compra sempre a interface que você pode pagar. Se você pode comprar uma Behringer, você vai lá e compra uma Behringer, e tira o melhor proveito dessa interface. Se você pode comprar uma Focusrite, se você pode comprar uma Apollo, vai lá e compra, e tira o melhor proveito disso aí. Bom, então é isso, um forte abraço pra você. Semana que vem eu virei com mais novidades. Eu acho meio chato essa parte de interface, de microfone e tal, porque é necessário, porque todo mundo precisa, todo mundo pergunta, então é bom ter um material assim. Mas, daqui pra frente, eu quero entrar num bagulho um pouco mais legal, assim, mais na prática, que você vai conseguir colocar em prática aí no seu Home Studio, porque, cara, interface e microfone é um bagulho que você pesquisando no Google, você consegue sanar suas dúvidas tranquilamente. É mais pra quem, tipo, tá aqui no meu canal e tá querendo montar seu Home Studio, aí eu falo aqui, beleza, tranquilo. Então é isso aí. Se você quer mais um vídeo pra informativo mesmo, se você gostou, clica no joinha, se você gostou pra caralho, assim, você fala, você comenta aqui, fala assim, Daniel, gostei pra caralho, nossa, que fodido animal. Então é isso, um grande abraço pra você, o próximo vídeo vai ser bem legal, fica aí, quer dizer, fica aí não, né, não fica aí porque eu vou lançar amanhã só, ou se você estiver vendo num futuro próximo, eu já lancei os dois vídeos, então vai tocar, quando acabar esse vídeo vai tocar o próximo, e é esse próximo que eu falei. Então, não sei, cara, o tempo é muito relativo, não vamos entrar nessas piras, vamos parar o vídeo por aqui, acabou.